Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Encontro Nacional do Ministério Público debate a violência doméstica. Cresce os focos de queimadas no estado do Pará. Desmatamento volta a crescer. Mais de 20 arrombamentos de veículos foram registrados aqui em Belém. Academia Paranense de Letras faz sessão alusiva à Semana da Pátria. Órgãos de Segurança Pública realizam a Operação Independência. O que funciona no feriado? E o bate-papo musical com o grupo Senta Peia. E nas homenagens aos 400 anos de Belém, vamos ver as imagens que você enviou para nós pelo WhatsApp. Hoje, sexta-feira, 4 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência doméstica. Os casos de violência contra a mulher continuam crescentes. Em 2014, o número de registros aumentou 200%. Para discutir esse fenômeno, acontece em Belém o Encontro Nacional do Ministério Público para o Enfrentamento da Violência Doméstica. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma realidade crescente no Pará. Segundo dados da Fundação Propaz, só em 2014 houve um aumento de 177%, com quase 5 mil atendimentos. E a violência física liderou as ocorrências com 31,9%. Nós temos um quadro com número significativo de casos de violência doméstica, mas nós temos, paralelo a isso, também uma rede de atendimento muito forte. E entendemos que, em razão dessa rede de proteção muito forte, é que as mulheres vítimas de violência doméstica se sentem motivadas a virem pedir a proteção do Estado. Não só a violência física, mas a psicológica e a moral também são consideradas formas de violência. Em agosto de 2015, o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher registrou vários casos de violência doméstica, e 33% deles são em mulheres na faixa etária entre 40 e 55 anos. Para diminuir os casos da violência doméstica, acontece até esta sexta-feira em Belém, o sexto encontro nacional promovido pelo Ministério Público, que tem o objetivo de traçar metas e ações para combater a violência contra a mulher. Esse é um marco histórico para o Estado do Pará, porque nós conseguimos, ou seja, é o sexto, ou seja, cinco nos antecederam. E só agora conseguimos, a lei tem nove anos, né? E só agora nós conseguimos convencer a todos os que militam na área de que o Pará, historicamente, é o local ideal para a gente discutir toda essa questão, porque aqui foi feita a Convenção de Belém do Pará, onde já a primeira vez se falou em violência de gênero. Então o Pará, o Estado do Pará é referência nessa matéria, e é uma alegria muito grande estar todo mundo convergindo ao nosso Estado. Para ajudar no combate da violência doméstica, o Núcleo de Enfrentamento lançou no início deste ano um site para orientar as vítimas e a sociedade de forma geral. Nós lançamos em fevereiro o subsite do nosso Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é uma janelinha na página da internet, na página oficial do Ministério Público, onde você abre e conhece tudo que nós fazemos sobre violência doméstica, com os dados, inclusive, precisos de vítimas, de agressor, de bairro onde está sendo a maior incidência, artigos, então é uma porta, e tem até o Fale Conosco, onde a pessoa, o cidadão que queira chegar próximo desta promotora ou da nossa equipe tem esse canal, essa forma de comunicação. Nós queremos que a mulher seja uma mulher empoderada. O que é isso? É uma mulher forte, uma mulher de garra, uma mulher que seja mãe, seja trabalhadora, mas que ande sempre de cabeça erguida, sem dependência financeira, sem dependência emocional, e que ela esteja com o homem por livre vontade para ser feliz e não para sofrer. O fazendeiro Lindomar Rezende Soares foi condenado a 91 anos de prisão em regime fechado pelo crime de exploração de mão de obra em condições análogas à de escravidão, previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Em 2005, o Ministério do Trabalho fez a fiscalização na Fazenda Santa Luzia, em Ulianópolis, no sul do Pará, e libertou 31 pessoas degradentes. E além de duas crianças que também eram obrigadas a trabalhar, Lindomar Rezende Soares tem direito a recorrer e poderá fazer isso em liberdade. Você pode enviar mensagens e sugestões de entrevistas para o nosso WhatsApp pelo número 98802-3444. E ainda falando de meio ambiente, um dos graves problemas ambientais, o desmatamento volta a crescer aqui no Pará. Os dados são da pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2014 e julho de 2015, foi emitido um alerta contra as alterações regulares na cobertura de mais de 1.530 quilômetros quadrados no território paraense. Essa área é 81% superior à verificada um ano antes, em agosto de 2013, a julho de 2014, que era de 843 quilômetros quadrados. No primeiro semestre de 2015, a área desflorestada no Pará foi a maior em comparação com os demais sete estados da região norte e o Mato Grosso. Em seguida, aparecem o próprio estado do Mato Grosso, o Amazonas, Rondônia, Acre, Maranhão, Tocantins e Roraima. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Neste final de semana, em Castanhal, o tempo será de muitas nuvens, com chuvas fracas e com possibilidades do sol aparecer entre nuvens. Temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32. Na cidade de Macapá, no estado do Amapá, o final de semana deverá ser parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34. E em Juína, no estado do Mato Grosso, o clima será chuvoso, com possibilidades de ventos fortes. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima não passa de 35. Depois da previsão do tempo, vamos falar de outro problema grave que acontece continuamente, o arrombamento de veículos. Aqui em Belém, um número de casos desse tipo de crime é crescente. Em Belém, cenas como essas estão cada vez mais comuns. Segundo a Polícia Civil, só em maio deste ano foram registradas 14 ocorrências só no bairro do Marco. Já na cremação, são registrados de 6 a 7 furtos por mês. O aumento da criminalidade é um fator que contribui nos casos de arrombamentos de veículos. De acordo com o delegado, 80% dos casos são cometidos por moradores de rua. E a grande exposição de objetos soltos dentro dos veículos é o que chama a atenção. Esse tipo de crime entrou em evidência pela quantidade de moradores de rua que existe hoje em Belém. A maioria desses crimes é praticado por morador de rua. Nunca deixar nenhum objeto dentro do seu veículo, mesmo que seja um objeto sem valor. Porque aquele cidadão que vai cometer o crime, ele não sabe se o objeto vale alguma coisa ou não. Mas ele vai quebrar o veículo, vai quebrar o vidro do seu veículo, vai subtrair aquele objeto. E por mais que o objeto não vale nada, o vidro já vai lhe dar um prejuízo. Então, o primeiro ponto, não deixar nada dentro do seu veículo. Equipamentos de segurança como alarmes e a total atenção do condutor ajudam na prevenção deste tipo de crime. É um trabalho em conjunto entre a polícia e a sociedade. A polícia combate, efetuando as prisões, fazendo as investigações. E a sociedade tem que ajudar da seguinte forma. Primeiro, o alarme. É fundamental. A película. A película ajuda porque ela dificulta a visibilidade para dentro do veículo. E também você não deixar o seu carro em qualquer local. Um local ermo, em bairros periféricos. Toda vez que você tiver que deixar, que você tome o cuidado na hora de parar para que você, quando volte ao seu veículo, não seja surpreendido por uma situação dessa. Segundo o delegado, a sociedade tem que trabalhar junto com os órgãos de segurança para diminuir esses e outros tipos de crimes. Às vezes, ah, o carro não é meu, mas eu vi quem furtou. Foi um mendigo que mora aqui na rua. Então, denuncie, ligue para o 81, que a sua identificação não vai ser reconhecida. E com certeza você vai ajudar a polícia. Siga as regras que eu informei que a criminalidade desse tipo vai diminuir. A Receita Federal vai realizar um leilão eletrônico de mais de 5 mil itens no próximo dia 10 de setembro. Entre os produtos ofertados estão artigos como pneus, máquinas fotográficas, aparelhos celulares, iPods, produtos de beleza, relógios e bolsas. Carolina Guimarães tem mais informações. Somente podem participar do leilão pessoas jurídicas de qualquer lugar do país. É importante lembrar que os lances podem ser feitos pela internet no site da Receita Federal até as 18 horas do dia 9 de setembro. Já o leilão efetivamente acontecerá às 16 horas do dia 10 de setembro. Todos os produtos leiloados são oriundos de apreensões feitas pela Receita Federal e também por outros órgãos de fiscalização. Os lotes variam de 1 mil a 35 mil reais. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de trânsito aqui na capital paraense. Três vias serão interditadas no dia 7 de setembro. A alteração será feita para dar maior fluidez nas ruas durante o desfile militar. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, será proibido o estacionamento de veículos nos locais de concentração, desfile e dispersão durante as comemorações do dia 7 de setembro. A interdição passa a valer das 6 horas da tarde do domingo até o meio-dia da segunda-feira. Entre as vias interditadas estão a Avenida Presidente Vargas, no perímetro entre Marechal Hermes e Gama Abreu, Cerzedelo Correia, entre Gama Abreu e Gentil Bittencourt, e Gentil Bittencourt, entre Cerzedelo Correia e Travessa 9 de janeiro. A equipe de educação no trânsito da CEMOB deslocará agentes para estas áreas. Amanhã, a equipe de educação no trânsito da CEMOB deslocará agente para estas áreas para orientar os moradores e usuários para evitar o estacionamento nos pontos interditados. E nós vamos homenagear Belém nos seus 400 anos, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos fazer uma homenagem a Belém e você pode participar dessa homenagem. Você pode enviar para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui na cidade. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia, do seu bairro, mande as suas fotografias da bela Belém que você observa. Faça um selfie, apareça aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor as nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem o nosso orgulho em ser Belémenses. O nosso WhatsApp é o 98802-3444. Todas as segundas e sextas-feiras nós mostraremos aqui as fotografias enviadas por você. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 98802-3444. E nós já temos fotografias, viu Marcos, muitas imagens que enviaram para nós. Vamos acompanhar aí as imagens que nós recebemos. A primeira imagem é do Alain Fernandes, que está no Forte do Castelo. É um ponto turístico também muito apreciado aqui na cidade, digamos assim, não é Marcos? Na verdade é isso que a gente quer, que você apareça, né? Que você apareça, faça um selfie, faça uma fotografia aparecendo junto ao ponto turístico da cidade, mostrando esse olhar da bela Belém que a gente conhece. Exatamente. A próxima foto é também aqui de Belém, obviamente. A foto é da Ana e é na rua Fernando Guilhão. É uma foto aérea também, muito parecida com as outras que nós mostramos na segunda-feira do bairro do Marcos, só que essa aí é então no bairro do Jurunas. A terceira foto é da Andréia Arrifano e ela está na Ilha de Mosqueiro, no Distrito de Mosqueiro, que também é um espaço belíssimo, que nós temos bem próximo aqui da área urbana do centro de Belém. Na região metropolitana, na verdade. Exatamente, na região metropolitana de Belém. A próxima foto é da Andresa e é na Estação das Docas. Aliás, não é a foto da Estação das Docas, é da Basílica Santuário de Nazaré e é a foto da Danúzia. É a foto da Danúzia, da Basílica Santuário de Nazaré. Também uma foto noturna da Basílica Iluminada, muito bonita. A próxima foto, temos a próxima foto que é da Andresa e é na Estação das Docas. Essa também é uma foto muito bonita do pôr do sol, do entardecer na cidade de Belém. Agora sim, nós vamos acompanhar a próxima foto, que é da Erika Tamires, na Estação das Docas. Não é? Não, essa foto é a da Danúzia que está aí, né? A Danúzia que envia essa foto. Exatamente, essa foto é a da Danúzia, perdão, é a da Danúzia, na verdade, e é uma foto da Estação das Docas. A próxima foto também da Estação das Docas é do DJ Van Halen. Daqui a pouquinho a gente volta então, Marcos, mostrando um pouquinho mais dessas imagens que nós recebemos, das pessoas que acompanham a programação da TV Nazaré e do Nazaré Notícias. Isso, tá certo, obrigado Patrícia. E você acompanha ainda nesta edição, a Academia Aparência de Letras faz sessão alusiva à Semana da Pátria. Órgãos de Segurança realizam a Operação Independência, o que funciona no feriado, e o bate-papo musical com o grupo Senta Peia. E voltamos com o Nazaré Notícias, mostrando novamente as imagens que você enviou pelo WhatsApp 988023444 para homenagear os 400 anos de Belém, não é Patrícia? É isso mesmo, vamos ver então as imagens, continuar vendo as imagens que você nos enviou. A gente vai mostrar a imagem da Érica e da Tamires da Estação das Docas. Olha só, as duas também, ali com a Baía do Guajará ao fundo, não é Marcos? Uma imagem bem nossa, bem característica aqui de Belém. Uma outra foto da Estação das Docas, do Gesiel e a Machita, também na Estação das Docas, ali é um ponto turístico bem requisitado pelos paraenses, também pelos turistas, as pessoas que vêm de fora, não é? Além da foto da Érica e da Tamires do Gesiel, vamos mostrar também a Giza Mendes na Praça Batista Campos, olha só que linda, na Praça Batista Campos, duas imagens lindas, a Giza e a Praça Batista Campos, não é Marcos? É verdade. A outra foto é do Júnior Souza e é uma foto de uma manifestação cultural belíssima também, muito forte aqui na nossa capital, que é o Arraial do Pavulagem, ali o Arrastão, que acontece geralmente no mês de junho, no período do Sírio também acontece, e também é uma imagem muito significativa. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais, Marcos. Então tá, obrigado Patrícia. A Academia Aparense de Letras realizou uma sessão especial em alusão à Semana da Pátria. A programação contou com a participação de estudantes e da banda do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Os estudantes lotaram o plenário da APL. Quem veio pela primeira vez não escondeu o encantamento pelo lugar. Muito emocionante, eu gostei muito daqui, eu nunca tinha visto minha primeira vez, é muito lindo aqui. Anualmente, neste período, os acadêmicos realizam uma sessão solene para homenagear a pátria. A Academia não poderia ficar de fora dessa homenagem à pátria, que é feita por outras entidades. Como somos uma entidade de letras e que grande importância aqui em nosso estado, nós também nos irmanamos às outras entidades e comemoramos a Semana da Pátria. Para começar a cerimônia, o Hino Nacional. A Semana da Pátria é uma coisa muito bonita, é um momento histórico na vida do Brasil. E todos os países festejam a sua data magna. O Brasil não. Você vê que o 22 de abril, ninguém fala nada, é como se não existisse, que é o dia do descobrimento do Brasil. Mas o 4 de julho nos Estados Unidos é uma festa. O dia de Camões, 10 de junho, lá em Portugal, que é o dia de Portugal, também. E aqui não. Pelo menos na Semana da Pátria, que marca a nossa independência, eu acho que a gente deve comemorar. E esta é uma casa de letras, então nós temos que estimular este sentimento de civismo nos nossos jovens. E aí a academia promove este concurso de redação com temas relativos à pátria e premia esses alunos. Este ano participaram da sessão Estudantes de Escolas Públicas de Belém. Para disseminar ainda mais nesses jovens a importância da Semana da Pátria, a Academia Paraense de Letras promoveu um concurso de redação em três escolas estaduais de Belém. Eles dissertaram sobre o tema O Brasil, o que eu sonhei. Os acadêmicos escolheram as três melhores redações. Nós partimos do princípio que é na infância e na juventude que repousa o futuro desta nação. E a Academia Paraense de Letras, como órgão gerador da cultura no estado do Pará, ela se sente responsável também por esse enfoque da juventude, da infância. Porque se nós conseguirmos trazer os estudantes para a academia, estamos fazendo isso, nós estaremos contribuindo de uma maneira marcante para que essa infância, essa juventude, se volte para as letras. E nós sabemos perfeitamente que nenhuma nação do mundo conseguiu realmente um destaque internacional, se não através da cultura, através do saber. Neste final de semana, que será prolongado pelo feriado da Independência na segunda-feira, alguns estabelecimentos funcionam com horários diferenciados aqui em Belém. Os supermercados abrirão excepcionalmente nesta segunda-feira em horário especial, de 8 às 14 horas. Já as agências bancárias e também o Centro Comercial de Belém estarão fechados. Quem quer aproveitar o feriado para passear, é importante que saiba que o Bosque Rodrigues Alves e também o Espaço São José Liberto estarão fechados. Já a Estação das Docas abrirá de 10 à meia-noite. O Mangal das Garças abrirá excepcionalmente de 9 da manhã às 18 horas e o Museu Emílio Guilde de 9 da manhã até às 14 horas. Já os shoppings da capital paraense estarão com as lojas fechadas, mas manterão abertas a praça de alimentação e também o cinema. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Começam hoje as inscrições para a Oficina de Teatro, Improvisação, Jogo e Dramatização que será ministrada pelo ator e diretor Leonel Ferreira no período de 9 a 28 de setembro aqui em Belém e as vagas são limitadas e as inscrições priorizarão os comerciários e dependentes de 1 a 3 de setembro e, em seguida, os usuários nos dias 4 e 5 do mesmo mês. As inscrições são gratuitas. A produção industrial no Brasil diminuiu 1,5% entre os meses de junho e julho deste ano e já acumula uma queda de 6,6%. A produção das indústrias brasileiras em julho deste ano foi 8,9% menor que a produção de julho do ano passado. Fazia seis anos que esse mês não era tão ruim para o setor da indústria. Neste ano, o Brasil acumula perdas de 6,6% na produção industrial. Nos últimos 12 meses, a queda chega a 5,5%. O recuo da produção industrial refletiu em 14 dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE. A principal influência negativa para o resultado geral foi da indústria de alimentos, em que a produção caiu 6,2%, das atividades de bebidas, que também caíram 6,2%, e dos produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, que sofreram queda de 1,7%. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Independência para prevenir acidentes e garantir a fluidez no trânsito das rodovias federais. No Pará, 392 policiais deverão atuar nas fiscalizações e ações de policiamento durante a ação, que seguirá até a próxima segunda-feira. Carolina Guimarães tem mais informações. Aqui no estado do Pará, a rodovia de maior fiscalização será a BR-316, por concentrar o maior fluxo de veículos e, consequentemente, o maior número de acidentes. Os trechos mais fiscalizados serão do Entroncamento até o município de Benevides e também de Castanhal até a cidade de Santa Maria do Pará. É importante lembrar que os agentes estarão fiscalizando o excesso de velocidade, a ingestão de álcool, ultrapassagens indevidas também. 50% das batidas, de acordo com estudos feitos nas rodovias federais, são causadas pela falta de atenção do condutor. Então, quem vai pegar a estrada nesse feriado precisa manter a atenção. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode homenagear nossa cidade pelos seus 400 anos, enviando fotos, fotografias com você, de preferência, aparecendo nessas fotos para o nosso WhatsApp. 988023444 e vamos juntos homenagear Belém. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E agora nós vamos continuar vendo as imagens que vocês nos enviaram aqui pelo WhatsApp. A primeira imagem que nós vamos mostrar agora é da Letícia Bastos, no Forte do Castelo. Ela também nos enviou uma outra imagem, que é do Mangal das Garças. São dois pontos turísticos, nós já mostramos em outras fotos de outras pessoas também. O Forte do Castelo é um ponto turístico também muito visitado aqui na cidade de Belém. A outra foto é da Marisa Santos. É uma foto das Vitórias Regis no Museu Emílio Guilde. É um espaço também muito bonito do Museu Emílio Guilde. O próprio museu é um espaço também muito belo. Uma foto emblemática, né, Patrícia? Exatamente, da nossa região, da nossa região amazônica. A outra foto é do Michel Azevedo e é uma foto da feira do Verupeso. Um grupo de pessoas no Verupeso. De patins, numa atividade de lazer aí no Verupeso. A próxima foto é da Nájela Conto. Também no Verupeso, já na feira do Verupeso, né, ali com os produtos ao fundo. As cuias. Exatamente, as cuias do nosso Takaká. A próxima foto aqui de Belém é da Regina Rocha e é na Basílica Santuário de Nazaré. Um espaço também emblemático da nossa devoção, da devoção dos paraenses à Nossa Senhora de Nazaré. A foto seguinte é do Romilson Oliveira. É uma foto aqui de Belém, uma foto do pôr do sol, também no Mangal das Garças. Lendo o trapiche do Mangal das Garças. Exatamente. Bela foto. Agora, Marcos, além das fotos de Belém, as pessoas também enviaram para nós fotos de outros municípios, de outras cidades da região amazônica, que nós também vamos mostrar aqui. Vamos ver as imagens que nós recebemos do Felipe Mendes, em Barra do Corda, no Maranhão. Ele enviou para nós uma imagem da sala da sua casa, assistindo ao Nazaré Notícias. Muito interessante. Está mostrando que assiste a TV Nazaré em Barra do Corda, no Maranhão. Exatamente. A próxima foto é do município de Brasil Novo e é da Família Moraes. Brasil Novo, que fica localizado na região da Transamazônica, aí no sudoeste do Pará. A foto da Família Moraes. E a próxima foto, a última foto de hoje, é de... Paragominas, né, essa foto? De Paragominas, isso. É uma foto de Paragominas, que nós não recebemos o nome, a pessoa enviou a foto e não enviou o nome da pessoa. Então, você que nos enviou essa foto está se vendo aqui na tela da TV Nazaré. Aí, depois dessa foto, nós temos ainda a foto do Júnior Souza, na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, na nossa praia de Salinas. Só lembrando que você pode participar, enviar, na verdade, essas fotografias para o nosso WhatsApp 988023444 e, de preferência, coloque seu nome e o local onde a foto foi tirada. Também para homenagear Belém nesses 400 anos, vá a pontos turísticos ou qualquer lugar que você se sinta bem aqui em Belém e faça uma selfie e envie para a gente. Nós teremos o maior prazer em mostrar isso aqui na TV Nazaré. É isso mesmo, Marcos. Então tá. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final. Hoje, quem passar pela Praça da República poderá conferir o espetáculo Triunfo às 8 horas da noite. O projeto foi contemplado com o Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo, uma mistura de arte circense e mitologia. Em cena, as atrizes colocam as cartas, mas quem dita as regras do jogo é o público. Neste sábado, tem contação de história infantil O Pastor de Nuvens, às 11 horas da manhã, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A história mostra o afeto de uma menina por seu avô, que todas as tardes se sentava no banco de uma praça para ficar olhando o céu. Durante a contação, é utilizada também a linguagem do teatro de animação. A entrada é gratuita. Também amanhã, às 7h30 da noite, acontece o show da cantora Nazaré Pereira, no Centro Cultural Sesc Boulevard. O público poderá conferir composições autorais com parceria de cantores regionais. A entrada é gratuita. Na última semana, comemoramos o Dia do Carimbó. Em homenagem a este ritmo paraense, o bate-papo de hoje será com o grupo que trabalha com ritmos regionais. O Centapeia reúne músicos que cantam do carimbó ao retumbão. Marcos, o grupo Centapeia surgiu há cerca de sete anos aqui no mercado paraense. O Dado Ferreira é integrante da banda e vai dar todos os detalhes para a gente. Dado, deixa a gente entender. Vocês surgiram no nosso mercado com a proposta de trazer essa valorização da nossa música regional, da nossa música brasileira. Por que justamente trazer nesse contexto mais uma banda para o mercado? Olha, a gente já atua, vem de outras bandas há um certo tempo. Na verdade, de carreira nós temos 20 anos. E a gente sempre sentiu a ausência desse trabalho de música regional no mercado na noite paraense. E a gente se reuniu há sete anos e resolveu colocar esse trabalho aí na rua. Só que assim, deu uma mudada porque a gente começou a fazer muito show particular. E as pessoas pediam para a gente colocar outros estilos e graças a Deus a gente colocou, deu certo e estamos aí. Fala um pouquinho para a gente como é esse repertório do Centapé. Porque quando a gente fala em música regional, a gente acha que é só carimbó e na verdade não é isso. Não. O repertório da banda, ele vai de Xote, Retumbão, Carimbó, Toadas, Lundu, Marajoara e assim, outros estilos, né? Como o Afoxé, que não é muito conhecido aqui, mas a gente também toca e tem uma receptividade muito boa. E é um desafio dado se manter no mercado tocando essa música regional? Muito grande. É um desafio gigantesco porque as mais populares tem o mercado, tem as casas noturnas, tem os bares que tocam, né? Inclusive tem as aparelhagens que ajudam a divulgar o trabalho deles. Só que a gente, na Casa da Música Regional, a gente não tem esse apoio. São poucos os canais de rádio, de televisão que dão esse espaço para a gente, para a gente mostrar nosso trabalho. Para a gente poder entender um pouquinho dessa dificuldade, o primeiro CD do Centapeia, ele foi totalmente produzido por vocês? Isso. O primeiro CD é um CD independente, é um CD de repertório que nós temos, que mostra aí as nossas influências, né? Os compositores não deu para mostrar a todos que influenciam o nosso trabalho. Essas músicas que eu tenho, que estão no CD, é um pouquinho da mostra do que a gente faz. E agora, para mostrar para o público justamente um pouco desse trabalho, vocês estão fazendo um novo CD, agora totalmente autoral. Isso, é um CD das composições que a gente tem, né? A gente resolveu, ano passado nós lançamos o Centapeia Canta, que é um CD de repertório. E esse ano a gente vai lançar um CD que ainda não tem nome, na verdade a gente está trabalhando na questão do nome. Mas a gente já está no estúdio, já estamos aí com 80% do trabalho gravado. E estamos captando recursos, né? Se você é patrocinador e quiser apoiar o trabalho da banda, a gente tem o Facebook, pode manter contato com você. É só você entrar no Facebook e colocar Banda Centapeia que você vai nos encontrar. Certo dado, a gente deseja cada vez mais sucesso para a banda Centapeia, que é um nome tão característico aqui da nossa região. Então, Marcos, o Nazaré Notícias de hoje, ele vai ficando por aqui. A gente lembra que todo mundo pode participar através do nosso WhatsApp, também da nossa central de relacionamento. Quem gostou desse bate-papo de hoje, também das reportagens exibidas aqui no Nazaré Notícias, pode entrar direto no portal da Fundação Nazaré e lá a gente vai baixar todos os vídeos direto para você. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá! Tchau!